Olha só, uma pesquisa mostra que homens estão cada vez mais atentos à aparência e o resgate da autoestima. Olha só. Os dados da Sociedade Internacional de Transplante de Cabelo, a ISHRS, mostram que nos últimos três anos houve um aumento de 85% da procura por transplantes de cabelo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostrou um aumento de 15% nos últimos dois anos. A explicação para esse interesse aumentado no transplante capilar é a popularização da técnica FUE. Dados mostram que é a técnica mais utilizada no mundo inteiro em 60% dos casos e no Brasil atingindo 90% das opções dos pacientes. Durante a pandemia, evidentemente, nossa clínica fechou, deixamos de operar por quase dois meses, mas nós notamos que nos meses subsequentes houve, na verdade, um aumento da procura. Esse aumento é explicado pelo fato das pessoas estarem trabalhando mais tempo em casa, com isso, com menos contato social, elas se sentem mais à vontade para realizar um procedimento sem que as pessoas percebam. O fato de não estarem viajando também acaba sobrando mais dinheiro para se realizar um procedimento estético. E, finalmente, outra razão é o fato das pessoas verem na crise uma oportunidade para investir na sua aparência e aumentar a autoconfiança nos negócios. Os dados da sociedade internacional mostram que essa procura para aumentar a confiança nos negócios já representa 38% das motivações para se decidir por um transplante de cabelo.